Agora são oito horas e dez minutos e nós fazemos contato com advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, há pouco a gente falava com o repórtero Elson Kalinowski de Brasília e ele falava a respeito das duas PECs que podem ser votadas em comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara, as duas com um caráter um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, ressuscitar a execução antecipada de pena no caso da condenação pós segunda instância. Como é que você vê essa tentativa do Congresso Nacional de, na prática, afrontar uma decisão do Supremo? Mais um ataque à democracia, porque a Constituição, no seu artigo 60, prevê aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Então, a presunção de inocência, como definida na Constituição pelo artigo 5º, como direito fundamental de qualquer cidadão, não pode ser alterada nem por projeto de emenda constitucional. Então, esse recado que o Congresso quer dar ao STF, nada mais é do que um ataque à democracia, jogando o país para mais perto do precipício do autoritarismo. Se já não fosse suficiente o judiciário ter agido de maneira autoritária nos últimos tempos, desrespeitando a Constituição, como no caso da discussão sobre a presunção de inocência, quando o STF muda sua orientação em 2016, jogando uma pá de cal na presunção de inocência, felizmente agora volta ao paradigma anterior, que na minha visão é o paradigma constitucionalmente assegurado, de que não se pode prender pessoas inocentes antes do trânsito julgado, a não ser se for uma situação de prisão preventiva. Isso já está previsto no Código de Processo Penal desde 1940. Essa tentativa do Congresso de passar por cima de uma decisão do judiciário mostra o fato de que os poderes estão se degladiando e já não há mais aquilo que nós precisamos, uma democracia que seria uma harmonia entre os poderes, claro que cada um fiscalizando o outro, fazendo os pesos e contrapesos, que é próprio de uma democracia em que os poderes são controlados, mas o que não se pode admitir é que um poder queira devorar o outro. Se o judiciário, dentro da sua competência, assegurou que a Constituição deve ser defendida nos termos do texto constitucional e nada mais disso, não pode o parlamento querer passar por cima dessa decisão do judiciário rasgando a Constituição. E se aprovada essa PEC, fatalmente ela será declarada inconstitucional pelo Supremo. se o Supremo seguir a mesma linha que seguiu no julgamento que nós vimos na semana passada. E a gente sabe que isso é uma movimentação de parte do Congresso Nacional, ainda a resistência por parte dos próprios presidentes das duas casas em pautar esse tipo de discussão, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Mas o que fica explícito, né, Portela, é que, na verdade, essa questão toda, desde quando ela não foi pautada lá atrás pela presidenta do Supremo, à época, a Carmen Lúcia, né, que se recusou a pautar a discussão da prisão em segunda instância. E agora, né, com essa movimentação, a gente sabe que o objetivo é só um. É, na verdade, atingir o ex-presidente Lula. Não existe qualquer tipo de preocupação em relação às outras pessoas que estão presas, à situação carcerária do Brasil, ou mesmo o respeito à Constituição, que, como você falou, garante aí a presunção de inocência. Isso. O próprio judiciário, quando, na toada da Lava Jato, da operação política que levou à prisão do ex-presidente Lula, acabou reforçando esse autoritarismo ao rasgar a Constituição acerca da prisão de inocência. E, como você bem mencionou, Glauco, essa questão já era para ter sido analisada há muito tempo atrás, mas o STF, tentando jogar no tabuleiro também da política, acabou adiando o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade e fez com que essa questão se tornasse uma batalha campal, o que, na verdade, não deveria acontecer, porque bastaria apenas que o judiciário agisse de maneira discreta, que o judiciário não tivesse se aliado a ideologias políticas para derrubar opositores políticos. Nada disso nós estaríamos vendo hoje, não estaríamos vendo a opinião pública defendendo o autoritarismo. E aí, agora, vêm figuras do parlamento jogando gasolina na fogueira porque querem realmente atiçar a opinião pública, um setor da opinião pública, contra a Constituição, mas, claro, querendo afetar uma pessoa específica, como você colocou, que é o presidente Lula. Mas a gente tem que lembrar que, embora queiram afetar o presidente Lula, esse tipo de ataque à democracia vai contaminar setores imensos da sociedade, vai contaminar o judiciário todo, porque o judiciário vai receber um recado de que a efetividade da justiça não vale nada, porque se decide hoje no judiciário amanhã o parlamento edita uma lei e passa por cima de uma decisão do judiciário, ou que a defesa de um direito fundamental depende de ares da política, o que é extremamente perigoso para uma democracia, porque as maiorias políticas mudam, e se cada mudança de maioria política que nós tivermos no Brasil, nós formos rasgar a Constituição para atender os reclames dessa maioria política, podemos já dizer que não há mais democracia possível no país. Agora, além dessa questão, a gente tem aí dentro da caminhada jurídica que o ex-presidente Lula tem pela frente, a questão do habeas corpus impetrado ali, também junto ao Supremo Tribunal Federal, relativo à suspeição do então juiz Sérgio Moro relacionada ao processo do triplex do Guarujá, e que pode afetar também o processo do sítio de Atibaia, já que ele foi quem acolheu a denúncia e esteve ali em parte do processo. Você vê agora como a gente tem seis sessões só marcadas da segunda turma do Supremo, o ministro Gilmar Mendes pediu vista dessa ação, e com essas seis sessões até o recesso judiciário, você vê possibilidade desse HC ser julgado neste ano, ou como o ex-presidente Lula está em liberdade e essa pressão diminui? Eu acredito que essa questão vai ficar para o ano que vem, até porque a minha avaliação da soltura do presidente Lula se vai esperar verificar como que as coisas caminham na política, qual é o impacto da soltura dele, qual vai ser a reação dos setores opositores. Então, o judiciário agora vai ficar em stand-by, aguardando ver como que as coisas caminham na política, para que daí pautem julgamentos que podem afetar a condenação do Lula, levando à sua absolvição, anulação do processo. Então, na minha perspectiva, pensando do ponto de vista de como a política caminha extremamente polarizada, em que um setor político de extrema direita, com certeza vai usar e já está usando a soltura do Lula para reagrupar suas forças e querer constranger os poderes instituídos, basta ver o que estão dizendo sobre o STF nas redes sociais. Os ataques brutais incitando crimes contra os familiares dos ministros do STF, discursos virulentos pedindo fechamento do STF. Quer dizer, então, eu acho que agora o judiciário vai sentir como que as coisas vão andar, para daí poder avançar num momento oportuno sobre essas questões que você mencionou, referente aos processos do presidente Lula, acerca da anulação, análise da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, Portela, falando da questão mais do campo de vista político-institucional, a gente tem aí uma movimentação, pode até ser anunciado hoje, a saída do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, para a formação de um novo partido, que, segundo ali se diz, pode chegar a ter 100 parlamentares, até, embora eu não vejo como essa conta feche, já que nem metade do PSL deve permanecer onde está. Então, eu queria que você falasse a respeito disso também, desse tipo de movimentação do presidente Jair Bolsonaro, e como isso, na verdade, pode isolar ainda mais o governo, ainda que possa ser um partido que tenha um número alto de parlamentares. O que a gente vê, quando um governante está enfraquecido, ele tenta regrupar forças de qualquer maneira. Então, o Jair Bolsonaro está tentando realinhar suas bases, se é que ele vai conseguir fazer isso, se é que base ele tem. Veja que nós vimos nos últimos dias quantos militares de alta patente saíram do governo do Bolsonaro, pulando fora desse barco furado. Quantos parlamentares que até começo do ano apoiavam de maneira irrestrita o Bolsonaro, e agora já estão em ataque frontal à figura dele. Então, eu acredito que essa tentativa dele é uma tentativa frustrada de reunir uma base parlamentar, de ter um partido no qual ele possa direcionar questões políticas que para ele são importantes, porque o PSL virou uma nau de pessoas lunáticas, se atacando, se degladiando, quer dizer, aquilo ali não é um partido, aquilo ali é um vale-a-couto de gente autoritária, de pessoas que são interesseiras, que estão ali só para defender interesse próprio, contra a democracia brasileira. E aí eu vejo que ele vai dar mais um tiro no próprio pé, como ele está fazendo nos últimos tempos. Então, vamos aguardar isso com atenção, porque isso vai ser decisivo para a gente verificar se realmente é essa bravata dele de que montando um novo partido ele já vai ter uma base parlamentar grande e sólida, e isso vai, mais uma vez, nos mostrar o quão fraco ele é em um governo que está em franca decadência. Quer dizer, já nasceu decadente, e agora é decadência a todo instante, ladeira abaixo. Em termos de articulação, isso deve ajudar muito pouco, porque a gente sabe que boa parte, inclusive, da pauta do Congresso Nacional, meio que andou sozinha, em paralelo àquilo que o Bolsonaro queria, embora aí pautas de interesse do governo tenham sido aprovadas, bem modificadas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, mas, na prática, quem tomou as rédeas dessa articulação política foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista liberal, se assemelha bastante àquilo que o Paulo Guedes prega. Então, houve essa convergência. Mas, em termos de articulação, não deve melhorar muito, né, Portela? Sim, exatamente. Você menciona algo importante. O Maia é o grande articulador. Ele tem uma agenda própria. Não é a agenda do Bolsonaro. É a agenda do mercado. E é o mercado que colocou o Paulo Guedes nessa nau e bateu a agenda com a agenda do Rodrigo Maia. E, nesse sentido, vai caminhando essa agenda à revelia do que o Bolsonaro acha sobre esses temas. E o Maia sabe que ele tem esse poder que, em mais de uma ocasião, ele desafiou, francamente, o Bolsonaro e não sofreu nenhuma retaliação do Bolsonaro. Sofreu retaliação do Moro, né, porque o Bolsonaro usa o Moro como garoto de recados. Mas, bater de frente com o Maia, o Bolsonaro não é capaz de fazer isso porque ele sabe da sua posição enfraquecida. Então, tenta-se usar a Polícia Federal. Tentou-se usar naquela ocasião daquela operação que levou à prisão de familiares do Maia, né, da esposa do Maia. E o Maia sabe da posição dele, que é forte. Então, se o Bolsonaro tentar sair dessa articulação do Maia, pode criar outro partido, pode... Não adianta, porque quem está ali com a faca e o queijo na mão é o Rodrigo Maia e ele tem o apoio do mercado. Coisa que, parece, em alguns momentos, o Bolsonaro deixa de... Aparenta não ter, porque, em alguns momentos, o Bolsonaro articula algo, mas o mercado sinaliza para outro sentido. Basta ver o leilão do pré-sal, né, que foi um total fracasso e que era anunciado pelo Bolsonaro como o grande projeto econômico dele. Que é bom lembrar, aliás, para os ouvintes, que o Bolsonaro, no passado, havia dito que tinha que fuzilar o FHC pelo FHC ter tentado vender a Petrobras. Que o FHC não era um nacionalista, que o FHC era um entreguista. E agora o Bolsonaro está fazendo exatamente o que o FHC fez no passado, privatizando tudo, vendendo todas as nossas riquezas nacionais a preço de banana. E como você ressaltou, né, Portela, tem as vontades aí do mercado e esse chamado mercado quer quem entregue. E se o Bolsonaro não tem competência, efetividade para entregar para o mercado, como a gente já viu aí em ações atrapalhadas do governo, Rodrigo Maia, nesse aspecto, ele cumpre melhor essa função aí para o mercado. Exatamente. Então, quer dizer, o Maia, eu acredito que vai ser um nome que vai despontar numa corrida eleitoral futura, porque o mercado aponta para essa agenda que é endossada pelo Maia de maneira muito articulada e funciona como um relógio. Já o Bolsonaro, ele tem que contar com a base de uma ideologia fascista, né, que apoia o lavajatismo, que apoia o autoritarismo, que tem esse discurso virulento anti-esquerda. Só que essa base, ela é uma base muito fraca do ponto de vista para se construir um governo sedimentado. Então, nós vamos ver o Bolsonaro se debatendo, batendo cabeça, né, sendo neutralizado pelos próprios colegas de governo, dizendo assim, não, fique quieto nisso aqui, você não fala, porque se você falar, você vai atrapalhar mais o governo. E ele faz aquele papel de bufão que agrada, né, um setor de extrema-direita fascista no Brasil, mas quem conduz mesmo aquilo que o mercado quer é o Guedes junto com o Rodrigo Maia. Isso é evidente. Tá certo, Portela. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até mais. Bom trabalho. Conversamos aqui com advogado criminalista e professor de processo penal na Uni Curitiba, José Carlos Portela Jr.